Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com e hoje é quinta-feira, dia dele. Marco Antônio Vila, aqui entre nós, que é historiador, colunista de Veja e também meu consultor de moda para a política que anda afundada em esquema de corrupção nas horas vagas. Como ele não tem horas vagas, ele faz um bico aqui de vez em quando com essa coisa toda. E não é que os ratos apareceram no Congresso? Apareceram, é... cinco, parece... Só isso, Vila? Mas os cinco que caminhavam pelo chão, né? É, ali... Ah, os cinco que estavam com as quatro patinhas no chão, né? Ali, com as quatro ali, né? Gente, isso aqui não é uma piada, não. Você está achando que é brincadeira? Quando eu estou falando que os ratos apareceram no Congresso, você está achando que estou me referindo a algum parlamentar? Não, não, não. Coloca no ar, produção. E eis que esta é a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito para ouvir João Bacarineta. Aquela ratazana, né? Maior. E não é que de repente, não mais que de repente, olha a mulherada, ai meu Deus do céu. Olha, gente, os ratinhos. Até são bonitinhos, hein? Perto daquelas ratazanas ali, com garras e dentes muito afiados, que roeram a Petrobras. Mas são inofensivos, Zila, perto daqueles outros, né? São, são, claro, claro, claro. Eu achei que eles iam se assustar com o Vacari, né? É verdade, porque esses não fazem mal a ninguém, estão lá tranquilos passeando. Agora os outros fazem, como não fazem? E será que continuam fazendo? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta, gente. O funcionário que soltou, do Fernando Jacobo, que é deputado lá do Paraná, que soltou os ratinhos ali, foi demitido. Sobrou para o funcionário, né? É claro que ele não fez isso de doido. Combinaram com ele, ele foi lá e soltou os ratinhos e acabou sendo demitido. Foi para a polícia legislativa. E o deputado Bruno Araújo fez um videozinho rápido, ele que gosta de redes sociais, ele que é líder da oposição. Dá uma olhadinha. São os ratos que soltaram aqui, correspondendo à imagem, o que significa hoje o meter. Eu quero ver o pessoal que incentivou o funcionário a fazer isso, não tem um outro emprego para ele, né? Claro, claro, claro. Mas eu disse aqui que eram dois hamsters, aquele que enche a boquinha de comida, um outro que não era nem rato, era um outro tipo de roedor e tinha dois camundongos, né? Eu disse aqui das ratazanas que roeram a Petrobras, as ratazanas do PT, do PMDB e do PP. Isso chamou atenção, foi para todos os portais, todos os jornais, amanhã vai estar em todos os jornais empréstimos também, porque, claro, é uma coisa que chama atenção, né, Vila? Vila, no meio de um processo de corrupção em que está se afundado ali na lama, no esgoto a que foi submetido esse governo e todas as tentativas e aquelas que foram também bem sucedidas, de saque na Petrobras, é uma alusão clara para o cidadão entender o que está acontecendo. Claro, claro. A associação aí é direta, tal, entre o saque e a destruição da ex-maora empresa brasileira, que não é, né? É feita pelo Partido dos Trabalhadores e por seus asseclas, tal, e os trabalhos que estão sendo feitos pela CPI com muita dificuldade, vale lembrar, porque os depoimentos, na verdade, reproduzem uma grande parte das questões que nós já sabemos, o que já foi revelado até hoje pela Operação Lava Jato. Até o momento a CPI não conseguiu fazer nenhum trabalho de investigação, propriamente dito. O que ela faz é repercutir, e aí nesse sentido é positivo, os trabalhos da Operação Lava Jato, tal. A CRO, a empresa americana contratada para rastrear dinheiro no exterior, eu não sei se ela já começou a iniciar seus trabalhos, eu sei que ela foi contratada. Precisamos ver efetivamente se é possível, a partir dali, dar um avanço em relação ao que já foi feito de forma tão eficiente na 13ª Vara Federal pelo juiz Sérgio Moro, com base no trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal. Eu acho que o depoimento, inclusive, de hoje, do João Vacari Neto, pode ter decepcionado muita gente, porque ele, de um lado, se garantiu de não ser preso, foi esperto, eles não são bocos. E só fez isso porque ia mentir, né, gente? Claro. Se você vai à justiça, diz assim, eu quero o direito de mentir, por que você vai fazer isso se você não vai mentir? É, tinha, dois mais dois, lé, não crê. Então, obviamente, os parlamentares tinham informações e que João Vacari Neto sabia que seria questionado, se ele mentisse, poderia ouvir uma voz de prisão, porque CPI tem poder de polícia, então ele foi à justiça e conseguiu o direito de mentir descaradamente na CPI. É, é verdade. Então, e dessa forma, ele fez o depoimento, respondeu o que ele quis. Ele é um homem, é um quadro de partido, é um delúbio. Quem lembra do delúbio depondo na CPI do Mensalão, né, deve-se recordar do que ocorreu lá nos Correios e tal. Ele é um homem de partido, ele não é um sujeito que entrega alguém, muito pelo contrário, ele morre pelo partido, assim como o delúbio acabou não entregando ninguém. Agora, e o depoimento que ele deu grande parte era recheado de inverdades, e alguns dos parlamentares deixaram isso bem claro, quer dizer, da participação dele em reuniões com empresários, empresas fornecedoras da Petrobras, com a diretoria da Petrobras, ele negando, negando A, negando B, negando C, e outras vezes dando resposta, evitando que fosse uma negativa, pensando lá na frente no que possivelmente poder ocorrer com ele. Agora, caso da careação, não é só ele, mas de outro, com ele é fundamental, né, porque fica claro que ele acabou mentindo por tudo que nós sabemos, que já foi revelado pela Operação Lava Jato e comprovado. Que é bom lembrar que a delação premiada e foi diversamente destacada hoje na sessão, ela só ocorre quando você tem documentos comprovatórios, não é alguém que resolve falar mal de alguém, não. É que você tem comprovação documental, tem testemunhos que permitem usar aquilo como a chamada delação premiada, que faz com que o delator possa ter diminuição de pena de um terço até dois terços da sua pena tal. Bem, o depoimento nesse sentido foi aquilo, o PT evidentemente defendendo o seu tesoureiro, fazendo todo um discurso e tal, e os parlamentares de oposição também tentando colocar nas cordas o vacário. Agora, no fundo, revelou, parece que um certo limite da CPI. E o limite é que ela não consegue avançar mais enquanto ela não fazia um trabalho investigatório, ela não pode simplesmente reproduzir o que é dito na Operação Lava Jato, né, porque ser uma caixa de ressonância é importante, é, mas não basta isso. Então, a impressão que dá é que nós estamos vivendo um momento, em relação ao petrolão, de uma certa estabilização. Não é que o governo melhorou, ele não melhorou nem piorou, ele está no mesmo lugar. A presidente é que tentou, através de um discurso, dizer que já resolveu todos os problemas da Petrobras. A presidente mente, ela não é a primeira vez, continua mentindo. Mas em relação à questão do petrolão, como nós não sabemos o trabalho que está sendo realizado no Paraná nos últimos dias, nas revelações do Ministério Público, da Polícia Federal e nem do juiz Sérgio Moro, a coisa ficou estabilizada. Então, dá uma aparência de estabilidade que está resolvido o problema, quando o problema continua o mesmo. E é curioso que se você transcendesse a questão do petrolão para a esfera política, ocorre o mesmo fato. Ou seja, você tem um certo equilíbrio em que um governo nem melhorou nem piorou, mas para um governo que piorava a cada semana, ele ter ficado no mesmo lugar já é considerado uma vitória. Quer dizer, não houve uma intensificação da crise. Com o Padilha ter negado, não ter aceito o convite, e do Temer, momentaneamente aquilo resolveu um problema para o governo. Mas a crise é a mesma, porque um vice-presidente ser coordenador político, você está retirando o poder efetivo da presidência da República. Já que o Ministério de Articulação Política ficava no Palácio do Planalto, ligado diretamente à presidência da República. Quando você transfere isso para o vice-presidente, você está transfirando o poder. Assim como a presidente já transferiu o poder para o ministro da Fazenda. Então, nesse sentido, resolveu-se momentaneamente o embrólio criado pelo próprio governo. Mas continua uma estabilização também no campo. E, por outro lado, a oposição parlamentar não sabe o que fazer. É bom lembrar que durante essa semana, foi raras declarações, articulações feitas pela oposição parlamentar. Na verdade, é uma espécie de compasso de espera, Joyce, olhando assim, e o dia 12? Vai ser um sucesso ou não vai ser? O curioso é que o parlamento age, diferente de 1992, que as ruas agiram por reflexo do parlamento. Dessa vez, o parlamento age por reflexo das ruas, esperando o que vai acontecer no dia 12. Se o dia 12 for um sucesso, eu acho que vai ter muita gente, em termos de cidades, vai ser um número muito maior do que no dia 15 de março. E eu acho que no quântum total, pensando em termos de Brasil, vai ser muito maior. Mas, por outro lado, também as ruas são muito limitadas, porque em 92, as ruas repercutiam o parlamento. Agiam de acordo com o parlamento total. Agora, as ruas é que pressionam o parlamento, só que as ruas não têm liderança. As lideranças que aparecem no movimento das ruas até o momento, são em termos políticos, eu não estou falando em termos pessoais, elas são absolutamente frágeis. Então, nós estamos numa situação no Brasil de nem paz, nem guerra. Ou seja, nem o governo consegue, das cartas, construir um apoio mais sólido na sua base, ou até lançar pontos para a oposição, nem a oposição, do outro lado, consegue pressionar ainda mais o governo, além do que fez. E essa estabilização é um horror, porque significa que a economia está absolutamente paralisada. O desemprego não para de crescer, ninguém investe um centavo. Há uma visão, os investidores estrangeiros não estão nem aí com o Brasil, os investidores internos não investem absolutamente em nada, a situação está cada vez mais grave, a economia paralisada, há uma desconfiança absoluta em relação ao governo, a expectativa é cada vez pior, portanto, nós estamos vivendo uma situação que é extremamente grave. Ou seja, é melhor ou que o governo consiga realmente ter das cartas, ou com a oposição ter das cartas, ou um ou outro. Ou se chega a um acordo que eu considero impossível entre a oposição e governo. Apesar de que, e uma última questão, Joyce, que a nomeação, a indesignação do Temer tem uma jogada, e aí o Lula, não é a Dilma, a Dilma não pensa, o Lula pensa, que o Temer já teve vinculações muito próximas com o governo Fernando Henrique Cardoso. Seria no sentido de transformar o Temer num elo de ligação com a oposição, especialmente com o setor da oposição, que está sempre propenso à conciliação. E isso é representado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, então você coloca o Temer como esse elemento que vai fazer essa conciliação, buscando algum tipo de acordo, rachando a oposição. E, por tabela, a oposição traindo as ruas. Portanto, se a gente for pensar numa análise um pouco mais complexa da situação econômica que a gente vive, nós estamos, portanto, num equilíbrio. E num equilíbrio péssimo para o país, que nem favorece a oposição, nem favorece o governo. E o país está estagnado. Bom, e a gente completa amanhã. Se preparem a grande data 100 dias de governo. Tem o que comemorar? Difícil, hein, Vila? É difícil comemorar o quê, né? Porque, em geral, os governos têm os 100 dias de lua de mel. Os primeiros 100 dias são de lua de mel. Entre os eleitores e o governo. E o governo não teve lua de mel coisa nenhuma. Já começou muito mal, porque mentiu demais durante a campanha. Na verdade, não é que mentiu demais. Só mentiu. Só mentiu. Eu não me lembro de uma única palavra que seja verdade, verdadeira, e que você possa se lembrar. Naquele grande plano, pátria educadora, piada. Não vai ter tarifácio? Piada. Não vai aumentar imposto? Piada. Não vamos mexer no direito trabalhista, nem que a vaca tuça, a vaca tossiu e tossiu por decreto. Então, quer dizer, é uma sequência de mentiras muito bem batizada de estelionato eleitoral. Então, a presidente Dilma não teve lua de mel com o governo. As ações da Petrobras despencaram, a gasolina subiu e a coisa vai de mal a pior. Estamos entrando aí num processo de recessão. A gente já está nesse processo, mas a coisa tende a piorar. Então, em 100 dias de governo, que será comemorado amanhã, a presidente Dilma tem muito pouco, quase nada a comemorar. A população brasileira, praticamente nada, né, Vila? Claro, se a gente olhar no campo econômico, a disparada da inflação, né, a disparada de certos produtos que são essenciais, como, por exemplo, a energia elétrica. O custo da energia elétrica, a gente não imagina para os mais pobres o que significar você aumentar 20%, 30%, 40% a conta da energia elétrica. A gasolina, as pessoas estão hoje andando muito menos de carro, porque o preço da gasolina tem um efeito direto sobre o cidadão, além do efeito no transporte, além de aumentar o custo das mercadorias, tudo isso que nós sabemos, tal. Então, a questão econômica está cada vez mais grave. A questão do emprego, não há investimento, a infraestrutura está abandonada. Em suma, é uma situação daquela, são 100 dias trágicos, tal. Se nós olharmos do campo político, o governo teve sucessiva derrota. A confusão da organização ministerial é um exemplo. Veja, ela tira o Pepe Vargas com o Padilha. Foi genial. Só que ele não combina com os russos nem com os paraguaios. Nada, nada. Aí o Padilha diz, não, mas espera, você vai manter o Pepe Vargas? Mas ele foi demitido pelo site. Então, aí demitido pelo site. Ele não sabia. Aí, demite e acaba a secretaria, o lado positivo, de 39 tem 38 ministérios. Bem, aí acaba. Aí fala que ele vai para os direitos humanos. Mas tem a Deli lá. Aí tem a Deli. Aí telefona para ele durante... Na coletiva. Na coletiva, ele suspende a coletiva para atender o telefone, e o pessoal vê a porta aberta e o pessoal dizendo, olha, espera um pouco. Aí ele volta e diz assim, é... Muxinho, muxinho, né, Vila? Ele estava falando assim, gente, com o peito estufado. Daqui a pouco ele voltou assim, muxinho. Já era outro, já tinha... Aí, no final do mesmo dia, diz, não, ele vai ficar nos direitos humanos e a Deli vai para onde? Aí eles querem achar os correios. Aí a pergunta é a seguinte, o que a Deli fez pelo Brasil durante toda a sua vida pública até hoje? Olha quantos ministérios ela exerceu em Brasília. Quantos? O que a Deli fez? Uma coisa só eu gostaria que desse. Não precisa dar muitos exemplos. Um. Ela não fez nada, mas precisa só acomodar. Então, o curioso é que mostra que em termos de organização do próprio governo, da cozinha ali do Palácio do Planalto, o caos continuou mesmo. E não é o Temer que vai resolver. E vale lembrar também, o Michel Temer era um político de quarta classe aqui em São Paulo. No PMDB paulista, ele nunca pitou nada. No PMDB mais antigo, do Ulisse Guimarães, ele era o office boy, no máximo. Ele não era nada. Com todo respeito ao senhor Michel Temer. Ele era um nada. A última vez que ele foi eleito deputado federal por São Paulo, ele foi o último colocado. O último colocado. E teve dificuldades, inclusive, na contagem, acreditáveis que ele não seria o deputado tal. Portanto, achar que o governo vai ser salvo, desculpe, pelo Michel Temer, é uma ilusão. Muito bem. Estou conversando aqui com... Toma água, Vila. Estou conversando aqui com o Marco Antônio Vila, aqui entre nós. Eu já já vou registrar aqui participações no Twitter, nesse governo que está completando, né? 100 dias, aniversário, bolinho bonitinho, né? Quero ver o que vai comemorar. Mas eu quero mostrar para você, Vila, uma imagem. Olha quem esteve comigo hoje aqui. Ah, poxa vida, hein? Conhece bem, Marco Antônio Vila? A guatemalteca que virou a musa contra o discurso populista e a favor da república, que tem criticado aí os governos bolivarianos, venezuelanos, né? A turma aí do PT. E o Jean-Anne me deu algumas declarações interessantes dizendo o seguinte, o populismo é a raiz da corrupção. O populismo é o que gosta tanto da miséria que mantém o exército de miseráveis, justamente para se manter no poder. Esse é um câncer que corrói e que destrói. O populismo é aquele que para alimentar um exército de miseráveis vai tirar dinheiro de algum lugar. Só que não combina com a outra parte. Não diz, olha, então tá bom, tem uma lista aqui que vai receber ou tem uma lista que vai doar. Não, ele vai tirar do seu bolso compulsoriamente. Ele não está querendo ajudar aquele miserável a crescer. Ele está querendo, na verdade, manter o miserável cada vez mais miserável para que ele entenda que não tem direitos, mas tem um grande pai que vai dar a Bolsa Família no final do mês. Historicamente é isso mesmo, viu? É o que a gente vê nos países latino-americanos. É, depende do momento histórico, porque a categoria populismo, ela se consagra na década de 60. Alguns autores, até o próprio Fernando Henrique, aqui no caso do Brasil, Otaviani, no caso da América Latina, outros pesquisadores, trabalharam muito com essa categoria tal, no caso do México. As explicações clássicas de populismo eram o Lázaro Cárdenas, no México, presidente de 1934 a 1940, o Perón, de 1945 a 1955, o primeiro Perón, e o Vargas, de 30 a 1945, de 1951 a 1954. Aí foi um momento histórico em que esses países estavam desenvolvendo o capitalismo e estavam se formando uma saída de massa, uma transição do mundo rural para o mundo urbano. E surgiram as lideranças populistas, que eram aquelas que tinham uma ligação direta entre o líder e a massa, sem passar pelo Congresso, pelas instâncias tradicionais. Então, naquele momento histórico, pode ser interpretado o populismo como um passo adiante de uma sociedade de transição do mundo rural para o mundo urbano, é uma sociedade de mudanças. Estava se construindo, o que alguns diriam, uma sociedade de classes. O populismo, já no final dos anos 90 e no século XXI, já tem um outro caráter. Ele já tem um ar rançoso, passadista. Ele busca construir a figura outra vez do líder, numa outra conjuntura histórica, geralmente em países em que tem recursos naturais em abundância. O exemplo da Venezuela é o melhor de todos. E você se utiliza desses recursos até como meio de legitimação interna e como meio também de política externa. Você constrói uma série de alianças com o país que dependem da sua ajuda econômica. O caso da Venezuela, volto a dizer, em relação ao Caribe, ou em relação à Bolívia, ou em relação ao Equador, é o melhor exemplo. E essa forma de populismo do século XXI hoje é decadente em termos econômicos. Basta ver os resultados de todos os países que adotaram, vamos dizer, essa forma de governo, de uma forma, eu estou dizendo assim, de uma forma não muito acadêmica, mas essa forma de governo do populismo. O que é que aconteceu economicamente? O exemplo da Venezuela, volta a dizer, o melhor é o mais puro, é o mais trágico em termos econômicos. No caso do Brasil, nós não passamos pelo populismo, porque o populismo parte de pressupostos também que você tem uma institucionalidade frágil, como tinha na Venezuela, na Bolívia, no Equador, em alguns países do Caribe, da América Central, diferente do Brasil. Que com todos os defeitos que nós temos, a nossa institucionalidade ainda funciona. Ou seja, que eu estou me referindo aos poderes executivos, legislativos, judiciários, ao Ministério Público, a alternância no poder, a pluralidade política, a liberdade de opinião, organização, manifestação. Em suma, que foram conquistas da Carta de 1988. Quer dizer, portanto, o Brasil não se encaixa nessa categoria de populismo, porque nós temos instituições que esses países não têm. Muito bem, você acompanha essa entrevista, está lá já, a primeira parte disponível, aqui no site de Veja, espia lá, e você vai acompanhar um trechinho do discurso de Glória Alvarez, que virou a grande musa aí, da República contra o Populismo, e está viajando os países latino-americanos. Esteve em São Paulo hoje, e deu a primeira entrevista exclusiva aqui para a TV, então você pode acompanhar lá. Marco Antônio Vila, tuiteiros de plantão. Aliás, você precisa mandar aqui um beijo, um abraço para a dona Sônia França, que é do Piauí, e que é sua fã, e que adora assistir aqui entre nós, com o historiador Marco Antônio Vila, que está aguardando aí o seu oizinho lá no Piauí. Claro, um beijo, um abraço. Poxa, muito legal a gente... Eles assistem em família, viu? Isso é bom demais, né? Então, para toda a família, um grande beijo, um abraço. Eu tenho aqui mais, uma participação que vem do Tocantins, ele diz, Vila, não pega leve não, bate nesse povo mesmo. O Álvaro Neto pergunta o seguinte, o PMDB vai preparar mesmo o caminho para o Lula em 2018? Já, já o Vila responde. O Tiago, sobre a intenção do PMDB ter candidato à presidência em 2018, é praticamente certo? Olha a divisão, né, Vila? Quer dizer, tem gente achando que o PMDB vai preparar o caminho para a Lula, tem gente achando que o PMDB vai lançar um voo solo, né? O Eloy parabeniza aqui, diz, olha, parabéns a vocês, o melhor programa da TV, o melhor programa da internet, compromisso com a verdade. A Tainá aqui, diz, poxa vida, hoje eu vou poder assistir ao vivo, obrigada, viu? O Rosalvo, que diz que é fã incondicional, o Eloy de novo pergunta, onde está o Macunaíma da política, pois em uma semana pesada o mesmo não deu um piu. E aí, Vila, fica essa coisa toda, né? Vai ser o Lula, vai ser o PMDB, claro que vai depender também dessa conjuntura de uma história que ainda virá, né, Vila? E você imagina o seguinte, comparando com 1992, poxa vida, quem diria em junho de 92, que no final de 94, tinha sido eleito presidente da república, o Fernando Henrique Cardoso, o pessoal ia falar, você é doido, daqui dois anos e meio vai estar assim, vai sair o Fernando Collor, passa o Itamar, que ninguém imaginaria, e teria sido eleito no final do segundo semestre de 94, Fernando Henrique, então a política é surpreendente, a gente saber o que vai ocorrer, não dá para saber. O que há é um momento de indefinição, né, o PMDB fala que quer lançar um candidato, não lança, vale lembrar, desde 1994, sempre é tarde, coadjuvante, sempre no poder, é sempre no poder, ele coadjuvante, opta, ao invés de disputar eleição presidencial, ter poder no parlamento, essa é o negócio que o partido faz. Agora, é uma possibilidade, lançar candidato próprio, falam assim, Eduardo Paes, muito cedo, você falar numa eleição com três anos de antecedência, pode pegar os jornais de 2011, falando de 2014, ou de 2007, falando de 2010, não dá, é um certo exagero, ninguém sabe o que vai ocorrer, agora o PMDB diz que quer se afastar do PT, o que é certo, porque o maior adversário do PMDB é o PT, e o PMDB tem consciência disso. A guerra é de foice internamente, gente, porque, é simples entender, o PMDB foi, até então, o maior partido, aquele que tinha maior ramificações, a capilaridade, que se diz parte da área, quer dizer, que sempre chegou lá na ponta, lá no rincão, lá no pequeno município, o PT veio, começou a morder parte desse espaço. Então, até um determinado momento, PT e PMDB andavam ali numa simbiose bonitinha, mas a partir do momento em que o PT começou a crescer mais do que deveria aparecer e morder espaços do PMDB, também chegar lá nos rincões, inclusive, nas questões do Congresso, são as duas maiores bancadas, PT e PMDB, então, a guerra interna é uma guerra de foice, o PMDB quer retomar esse protagonismo. É, e disputaram a presidência da Câmara dos Deputados, e que disputa foi, Eduardo Cunha, com a Lindo Quinalha. Então, isso não foi uma brincadeira. Quer dizer, o PMDB sentiu, especialmente na Câmara, que tem de bater de frente com o PT. Agora, o Lula é a única alternativa que o PT tem para 2018 e tal, porque não há nenhuma outra alternativa que esteja presente. O PT não tem outras lideranças nacionais, porque, inclusive, o Lula destruiu o processo de construção dessas lideranças nacionais durante a sua presidência e mesmo antes. Ele nunca quis que ninguém rivalizasse com ele e tal. Então, esse é o cenário desse lado. Do outro lado, do lado da oposição, ninguém sabe também. Dizer, o Aécio deve ser candidato. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem uma briga também no PSDB. Tem uma briga. PSDB desunido. Eu disse isso mais uma vez. O PSDB desunido jamais será vencido. O PSDB desunido sempre será vencido. A gente viu uma união nos 48 do segundo tempo do PSDB, quando a população começou a dizer, opa, eu não concordo com esse negócio não. aí a gente viu a Leal que me encerra e a Aécio todo mundo junto que foi uma coisa histórica na história recente. É verdade. Agora, porque tudo está, na verdade, a paralisia é o seguinte, o que vai dar o petrolão. Exatamente. Esse é o nó, Gorda, é o petrolão. Veja, no STF, a lista do Janot que nós fomos discutindo semanas, só dois foram investigados. Foram chamados, não, desculpa, dois foram investigados, quer dizer, foram chamados para depor. Pô, desse jeito, quando é que vai terminar esse processo? O STF, o Supremo Tribunal Federal, tem uma péssima tradição nessas questões. Por exemplo, em 1955, quando o presidente era o Café Filho, ele ficou doente, supostamente doente ou não, se inventou, não é uma outra questão, assumiu o Carlos Luz, que não queria dar posse ao Juscelino, ao Nereu Ramos, acaba havendo um contra-golpe militar, tira o Carlos Luz, coloca o Nereu Ramos eleito pelo Senado. O Café saiu do hospital, quis, assumiu o governo. Isso nós estamos no final de novembro de 1955. Disseram, não, você não vai assumir porque o Congresso disse que o Nereu Ramos é o presidente. O Café entrou no Supremo. Demorou um ano para o Supremo apreciar o pedido do Café Filho. Quando foi apreciar, disse que estava prejudicada a apreciação porque desde janeiro, 31 de janeiro de 1956, já tinha um novo presidente que era o Juscelino Kubitschek. Claro, os caras ficaram um ano sentados. Então, achar que a operação Lava Jato, a questão do Petrolão, vai ser resolvida no Supremo, pode tirar o Cavalo a Chuva. O Supremo não vai decidir nada. O que vai ser resolvido em termos judiciais é lá na primeira instância, o que é possível resolver na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e já está sendo feito. Agora, a discussão política do Petrolão não vai ser no STF. Pode, vai durar eternamente lá. Vai ser no Congresso. Agora, na verdade, a oposição precisa trabalhar mais em termos de investigação. Chega de férias, chega de férias. Porque a oposição está querendo o quê? Que apareça uma testemunha-bomba, que caia do céu uma espécie de motorista Heriberto, como em 1992. E aí, o que comprovou as ligações dos cheques fantasmas é a compra do Fiat Elba, que foi a prova material que levou ao impeachment do então presidente Collor e tal. Precisa trabalhar. A impressão que dá é que a oposição tem medo do enfrentamento, tem medo das ruas. não gostou no fundo do 15 de março e torce para que seja um fracasso do dia 12. Porque, sendo um fracasso do dia 12, é possível fazer uma conciliação pelo alto no Congresso Nacional. E aí, o Temer faria essa que eu já disse anteriormente, faria esse meio campo entre o governo, a oposição e diria o seguinte, olha, já temos um parlamentarismo, já tinha cantado a bola do parlamentarismo aqui, mas não dessa forma. Eu tinha dito imaginando que era possível querer tramitar uma emenda parlamentarista. Então, eles inventam outro parlamentarismo, em frangalho. meio que o remendo e tal, que a parte econômica fica com o Levi, a política fica com o Temer e a presidente fica uma espécie de rea Inglaterra. E aí, faz um acordo do Temer com a oposição. Não acreditem nisso. O PT pode ir para as cordas, ele respira e vai voltar com toda a força. Inclusive, se for numa luta de boxe, fazendo tudo que não pode segundo o regulamento da luta ou em qualquer outra luta tal. É uma ilusão. Então, eu acho que muitas vezes a oposição tem medo da radicalização, porque tem medo de governar. A impressão que dá que há setores da oposição no Congresso Nacional que tem medo que caia no colo deles o governo. Eu estou dizendo em outras palavras que se pressiona a presidente, se chega o impeachment, e aí digo o seguinte, vocês vão governar e eles não querem governar. Eu acho que é um problema que a gente vai ter de resolver, porque há uma pendência, há muitos apostando no fragaço do dia 12 e não fizeram nada para mobilizar em relação ao dia 12. Então, é curioso, porque em relação à semana passada, nós tivemos um processo que o governo se desgastou muito. Nessa, ficou uma coisa estabilizada, esperando, volta a dizer o que vai acontecer no dia 12. Agora, a economia, essa não ficou estabilizada não, ela está cada vez pior. E o ajuste fiscal do Levi é um desastre para o Brasil. Se posicionar contra o ajuste faz bem, não é fazer a jogada de que vamos dar governabilidade, vamos dar condições econômicas, porque primeiro é o Brasil, depois é a política, nada disso, o PT nunca pensou isso, nós vamos discutir politicamente a crise. Muito bem. Nosso tempo acabou, Marco Antônio Vila, mas como a gente tem aniversário amanhã, bolinho de parabéns, 100 velhinhas em cima do bolinho de Dilma Rousseff, seu governo, qual é o moderito da festa, Vila? Olha, seria interessante, viu? Pijama. Pijama. Pijama e vai dormir. É, ou aquelas coisas bem esfarrapadas, porque já está esfarrapado, aquilo que deveria ser uma tremenda comemoração, sei, com uma roupa de primeira, não dá, né? Pano de saco. Pano de saco, com tinturas, escrito Petrobras, meio rasgado, porque olha, o governo, 100 dias, desastroso. Não há na história republicana, Joyce, não há nenhum governo que em 100 dias tenha tido um desempenho tão pífio como o Dilma Rousseff. E é um governo que está pobre e pobre por quê? Porque essa cambada tirou tudo ou boa parte do que o país tinha e agora vai tirar do seu bolso. É um governo com o chapéu na mão. Essa roupa de trapos cai muito bem com o chapéuzinho na mão, só que esse chapéuzinho na mão é o chapéu aqui e uma arma de mãos ao alto aqui. É verdade. Porque é o ajuste que tem que vir, a gente vai ter que pagar essa conta, é o aumento de imposto que está vindo, é o aumento de gasolina que já vem, vem mais por aí. Então, é esse mãos ao alto e o chapéu na mão aqui com uma roupa de trapo. A oposição tem que falar o seguinte, Dilma fez a crise, Dilma que saia da crise. Porque se fosse o inverso, o PT ia lavar as mãos. Ela que tem que resolver, ela que pariu o Mateus, ela que embale. O desastre econômico foi criado por ela. Então, nós temos que colocar contra a parede o governo. Como eu sempre digo, não é dar um passo atrás, é sempre dar um passo à frente. Esse é o governo que tem mais acusações de corrupção da história republicana. Não há nada igual a esse. A presidente pode ter um processo de impeachment? Pode, pode sim. Ela é responsável. A lei de 1950, não havia reeleição. Agora há. Portanto, ela é responsável por aqueles atos anteriores. Tem de ser mais agressiva. Agora, onde viu os senadores do PSDB? Desculpe. O que eles falaram nessa semana? Nada, 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 nada. Pô, caramba, estavam comendo coelhinho de Páscoa e os deputados? Tem que fazer mais coisa. Você tem uma estrutura na internet fabulosa. O que fizeram? Fizeram coisa alguma. Estão esperando o dia 12. Cruzaram os braços e esperam o dia 12. E olha, eu volto a dizer, para alguns, o fracasso é até bom. Então, nós estamos num problema que é uma ausência absoluta de liderança. O governo não tem liderança? Lula sumiu. Onde está Lula? Terça-feira, ele liderou a passeata de São Paulo. Teve 300 pessoas que eles conseguiram reunir. Sumiu. O governo não tem liderança. A oposição parlamentar não tem liderança. E as ruas não têm liderança no sentido político. Não é que não tem pessoas boas, interessadas, combativas, que estão organizando as organizações por todas as cidades do Brasil. É claro que tem. Mas liderança política é outra coisa. É outra coisa muito distinta. Portanto, há um vazio. E o país está paralisado nesse vazio. Muito bem. Marco Antônio Vila aqui entre nós na quinta-feira para você que nos acompanha de todos os cantinhos do Brasil. Lá do extremo norte lá ao extremo sul para você que nos acompanha em outros países. Estou recebendo direto aqui mensagens do Japão, do Canadá. Muita gente aí mandando mensagens da Alemanha, brasileiros que nos acompanham, acompanham a política e a economia aqui por TV, já é tvdveja.com. Obrigada pela companhia de todos. E você sabe que a gente tem lá do seu câmera aberta para tchauzinho. Tchau, gente. Uma ótima quinta-feira para você e você já sabe daqui a pouquinho tem mais informações. Tchau, gente. Tchau, gente.